E aí pessoal, como é que tá? Beleza? Como prometido, o vídeo de hoje vai ser sobre a trilogia do Cavaleiro das Trevas. E vai ser sobre os mistérios que rondam essa fodástica trilogia. Na verdade, o vídeo vai ser mais sobre os mistérios do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Porque eu não achei nenhum mistério no Begins, e no Cavaleiro das Trevas eu achei só um. Mas vocês devem saber disso. Vocês devem saber no mínimo 50% dos mistérios do vídeo. Porque Cavaleiro das Trevas Ressurge deixou uma porrada de perguntas. Bom, vamos lá pro primeiro mistério do vídeo. No começo do filme bate um Cavaleiro das Trevas, o Coringa e alguns caras que ele contratou estão roubando um banco. E aí no final o Coringa foge no ônibus escolar. Ele foge por um buraco na parede e entra no meio de outros ônibus, ninguém acha estranho. As pessoas na rua continuam andando como se aquilo fosse uma coisa normal. Bem esquisitão. Lá pro final do filme o Coringa é preso. Só que ele não aparece no Rises, e não se sabe o que aconteceu com ele. Hitlerger infelizmente morreu. Ele faleceu antes mesmo do filme ser lançado. Então eu acho que é assim, uma homenagem a não deixar outro ator interpretar o Coringa na sequência. Ele não apareceu no filme, mas o que aconteceu com ele? Não se tem nenhuma informação sobre ele. Mas na novelização oficial do filme é revelado que o Coringa está preso no Arkham. Tem um cara que fez vídeo pro YouTube das sessões do Coringa no Arkham. E ainda melhor, com a Harry Queen. Cara, tá muito bom. Tá muito parecido com o Coringa do Hitlager. Tanto a voz como a aparência. Eu deixei na descrição pra vocês assistirem alguns episódios legendados. E também deixei o canal do cara pra quem se interessar. Tem a luta do Bane e do Batman, que o Bruce tem a coluna quebrada. Depois o Bane o joga naquela prisão e em pouco tempo o Bruce se recupera totalmente. Mas como foi que a coluna dele se recuperou em tão pouco tempo? Ele também sai de lá com o joelho bom. E pra quem não se lembra, ele tava com o joelho zoado. Isso é muito esquisito. Lá naquela prisão, o único jeito de sair é escalando até chegar ao topo. Mas tem uma parte que é muito difícil de passar. Aí todo mundo que vai pular naquela parte cai. Mas a Talia conseguiu sair de lá. Mas ela sai quando ela era uma criança. Mas se adultos não conseguem sair de lá, até mesmo o Bruce falhou em escapar de lá. Como foi que uma criança conseguiu? E tem mais uma coisa. Se aquela parte é tão difícil de passar, por que é que eles não tomam a porra de uma distância? Tão vendo que é difícil e eles não tomam distância. Vai entender. Agora é sobre o Haas. Uma coisa que tem nos quadrinhos, mas não tem nos filmes, é o Poço de Lázaro. Que caso alguém não saiba o que é, é um poço que quando você está muito ferido, você entra lá dentro e ele te cura. Ou a pessoa pode estar até morta que o poço te ressuscita. E aí E aí Pois bem, quando o Brutus está tendo a sua recuperação milagrosa lá na prisão, ele tem uma alucinação de que o Haas está lá conversando com ele. E aí eu pensei uma coisa, será que o Haas realmente morreu? Eu vou explicar, quando o Brutus estava tendo a sua alucinação do Haas, durante a conversa, Bruce fica sabendo que o Haas é o pai daquela criança que tinha fugido da prisão. Mas eu pergunto, como é que o Bruce pode ficar sabendo disso sendo que ele estava tendo uma alucinação? A única coisa que explica isso é que o Haas não morreu e ele foi lá na prisão falar com o Bruce, mas ele, o Bruce, estava tão ruim que ele pensou que fosse só uma alucinação. Sabe quando acontece alguma coisa e você não sabe se aquilo realmente aconteceu ou foi só um sonho? Então, mais ou menos isso que aconteceu com o Bruce. O Poço de Lázaro existindo explica isso, de o Haas realmente estar vivo e ter ido falar com o Bruce. Quando eles estão conversando, o Bruce diz que viu Haas morrer, e ele retruca dizendo que existem várias formas de imortalidade. Eu vou falar mais sobre isso lá para o final do vídeo. Quando Gotham estava sob o domínio de Bane, ninguém podia entrar ou sair de lá. Poderia até entrar, mas era muito difícil. E o Bruce conseguiu. Mas claro, tem a pergunta, como foi que ele conseguiu voltar? Agora, depois que eles planejaram o plano para retomar a cidade, Batman vai falar com a mulher gato sobre o que ela tem que fazer. E os dois já conheciam a identidade secreta um do outro. Então, por que foi que o Bruce engrossou a voz quando ele foi falar com a Selina? Eu achei bem estranho, porque não faz o menor sentido. Bruce engrossa a voz para ninguém desconfiar de quem ele seja. Mas se a Selina já sabe quem ele é, por que foi que ele fez isso? Vocês se lembram da cena da morte da Talia? Se vocês não se lembram, tá aí. O trabalho do meu pai está terminado. Por favor, alguém deu um Oscar para essa mulher. Mas só se for Oscar, foi uma beleza. Putz grilo, véi. O grande mistério aqui seria o porquê de eles não regravarem essa cena da morte dela. Será que ninguém percebeu que ficou ruim? Eu acho que o Christopher Nolan estava apertado para ir no banheiro. E aí ele deve ter chamado um câmera ou outra pessoa e deve ter falado. Olha, eu preciso dar uma saídinha. Agora é a cena da morte da Talia. Vai dirigindo aí para mim que daqui a pouco eu volto. Aí, né, saiu desse jeito. Eu estou zoando, mas não vejo outra explicação melhor. Depois tem a cena em que o Batman pega a bomba e vai o mais longe possível de Gotham. Depois a bomba explode. E não tem como ele ter sobrevivido. Mas ele conseguiu sobreviver. Como foi que ele conseguiu fazer isso? Vocês se lembram que eu falei do Poço de Lázaro? Então, pode ser que se o Poço de Lázaro realmente existir, seria a resposta para como o Bruce conseguiu sobreviver. Era uma bomba atômica. E não sobraria nem poeira do Bruce. Mas pode ser que ele tenha conseguido se distanciar um pouco da bomba antes dela explodir. E ele não tenha se ferido tanto. Assim, o Haas poderia ter pego ele e tê-lo trazido de volta à vida. Sabe, para mim faz um pouco de sentido. Não sei vocês. Ou o Superman possa existir e ele ter salvo o Bruce. Estou zoando, mas nunca se sabe, né? Enfim, Bruce Wayne morreu. Mas se ele está morto, por que é que ele aparece em um lugar público onde qualquer pessoa pode reconhecê-lo? Agora, essa última é uma coisa que eu nunca entendi. Vamos pensar no seguinte. O Bane está lá, quase matando todo mundo, e o Batman precisa aparecer o mais rápido possível. E aí ele coloca o traje o mais rápido possível. Mas antes, o que ele faz? Pinta o olho de preto. Eu sei que assim fica mais legal. Mas cara, não faz o menor sentido. O cara está super atrasado para combater o crime, mas antes ele tem que passar a maquiagem. É cada coisa. Enfim, é isso aí, gente. Esses são os mistérios da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Assista aos meus outros vídeos e se você gostou, não se esqueça de dar joinha. E se você tem mais mistérios ou tem a resposta para algum desses que eu apresentei aqui, não deixe de comentar. Se puder, compartilhe para ajudar na divulgação. E se você gostou desse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva no canal para ficar sempre atualizado. Pessoal, eu queria pedir para vocês que me acompanham, para vocês me dizerem se o canal está bom e o que precisa, o que está faltando para melhorar. Vocês me ajudariam muito se vocês fizessem isso. Fazendo um favorzão, ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.